Outro dia, outro rework na Mercy, sem falar de mudanças significativas em outras coisas, habilidades supremas por todo o Overwatch. É, parece que a Blizzard não fica satisfeita com o jogo e toda hora tá mudando o game, mudando alguma habilidade, alguma forma de se jogar Overwatch. E fica a questão, será que eles realmente precisam fazer isso? E meu povo, aqui quem fala é o Lion da Central e hoje eu vou falar sobre as mudanças recentes que a Blizzard tem feito no Overwatch e levantar a questão. O Overwatch realmente precisa desse seu works? Bem, antes de mais nada, eu convido vocês a checar o Viscar pelo Mundo, que é o retorno da nossa série, da nossa rainha dos preços baixos, Simetra. Vai ser o nosso novo quadro, semanal, todo domingo, meio-dia a gente vai estar postando o Viscar pelo Mundo, então convido vocês que curtem o Overwatch. E talvez a rainha dos preços baixos, Simetra, acompanhar uma nova saga que a gente vai estar trazendo no Overwatch. Portanto, fica aí a dica, confira com a gente, Viscar pelo Mundo, nos domingos. E é claro, durante a semana eu convido você a acessar o Central Point, que é o nosso Jornal Gamer Diário, que você vai poder estar por dentro das últimas notícias do mundo dos jogos, beleza? Enfim, meu povo, com esse recadinho de lado, eu vou passar direto para o vídeo e para a pergunta que a gente está levantando. Nas últimas semanas, o Overwatch passou por mudanças significativas e bem drásticas na maioria dos seus heróis. Tivemos mudanças em habilidades de D.Va, tivemos mudanças em Roadhog, tivemos mudanças em Junkrat, e mais notoriamente, tivemos um grande rework em Mercy. Tudo isso levou a muitas controvérsias, a muitos debates e a várias discussões sobre o Overwatch e o que deveria ocorrer com o jogo, e talvez até a forma como a Blizzard está tratando a própria propriedade deles. Muitas pessoas concordam com esses reworks, acham que sim, os personagens precisam mudar, precisam melhorar, concordam que sim, alguns estavam meio inúteis e agora estão mais úteis, outros falam que está forte demais, que precisa ser nerfado, que isso não deveria estar acontecendo, e até tem aquelas pessoas que simplesmente acham que nada deveria mudar, que o Overwatch deveria ficar como está, e que esses nerfs e buffs são totalmente inúteis, que tinha que deixar o jogo como está parado e assim que seja. Bem, é nesse mar de opiniões controversas e diferentes que eu abro aqui esse vídeo para falar com vocês sobre como a Blizzard está agindo e o que ela planeja fazer no futuro. Eu vou relevar opiniões pessoais minhas ou de outras pessoas e só analisar fatos e provavelmente o que vai acontecer, o que já aconteceu e o que está acontecendo no momento, beleza? Primeiramente, a gente pode analisar que a equipe do Overwatch, da Blizzard, é um pouco diferente de outros desenvolvedores, tanto da Blizzard Entertainment quanto de outros jogos do mercado mundial atual. A primeira coisa que a gente nota com a equipe de desenvolvedores do Overwatch é a sua proximidade com o público. Toda vez que tem uma mudança, eles sempre estão presentes nos fóruns, sempre estão postando as últimas novidades no site oficial da Blizzard, então a equipe do Overwatch sempre teve uma ligação muito forte com a comunidade para tentar fazer o jogo ficar mais forte na cabeça deles. Foi desde a primeira BlizzCon que foi anunciado o Overwatch, se não me engano, em 2014, que a gente teve o primeiro contato com a equipe, que vimos que o Overwatch, tecnicamente antigo projeto Titan, é um projeto que precisou de muitas pessoas no meio, foi forjado, reformulado, jogado no lixo e começado do zero de novo. Então o Overwatch tem muita história para contar e a forma como a equipe do Jeff Kaplan vem trabalhando é realmente diferente do que a gente vê por aí. Muitos desenvolvedores preferem manter segredo total, preferem não vazar nenhuma informação e simplesmente mudar o jogo conforme ele quer. Você pode ver um sistema semelhante aqui no YouTube. A gente do YouTube que trabalha com o YouTube não sabe como o algoritmo do YouTube funciona, não sabe diretamente como as ferramentas funcionam propriamente ditas, então não temos acesso a muitas informações, ficamos a esmo aqui do Google e quando tem alguma mudança significativa, a gente acaba não sabendo o que fazer. Isso é uma coisa que acontece em games, acontece em filmes, séries e diferente do que acontece nessas outras mídias, o pessoal do Overwatch não trabalha assim. Sempre que tem uma mudança, eles falam para a gente, eles fazem developers, updates em vídeos, fazem podcasts, eles sempre estão muito presentes. E essa presença aqui ajudou muito o Overwatch a ficar grande, essa presença, essa colaboração com os fãs, com a comunidade, ajudou muito as pessoas a se ligarem ao jogo de uma forma diferente. Não só isso, ele também ajuda a pessoa que joga Overwatch casualmente a entender como o jogo funciona. Quando você tem um post indicando como que o Gange vai se comportar depois dessa mudança, você consegue entender melhor e se adaptar mais facilmente ao jogo. Com isso em mente, a gente pode analisar que, desde o lançamento do Overwatch, o jogo sempre mudou drasticamente. Tivemos diversas mudanças com novos personagens, tivemos mudanças com novos mapas, tivemos mudanças em habilidades de heróis, nerfs, buffs, aumento de balas, sedução de balas, aumento de recoil, tempo de recarga. No começo, por exemplo, carregar a Suprema era incrivelmente rápido. Depois de mais ou menos alguns meses, a Blizzard aumentou o tempo de reload das Supremas e demorava muito mais para você conseguir uma Suprema no jogo. Então, o jogo tem mudado drasticamente e esse rework que a gente está vendo recentemente nos personagens não é nada diferente. A gente teve o rework da Symmetra, que deixou ela muito mais viável hoje em dia, e agora a gente está vendo o rework da Mercy. Aí fica a questão, algumas pessoas acham que é bom ter rework, outras pessoas acham que não deveria ter rework. E independente do que essas pessoas pensam, o que dá para analisar pela Blizzard é que sim, ela vai continuar mudando e aparentemente esse é o caminho que ela está tomando. A gente pode ver que isso é muito inspirado no League of Legends, o LoL está vivo há quase 10 anos e é por causa que ele está sempre se reinventando. Claro que é um jogo gratuito e isso chama muita atenção, mas mesmo para quem joga o jogo há um bom tempo, quando não tem muita mudança, quando não tem uma grande novidade, acaba que o jogo não chama tanta atenção. Ele precisa de novos heróis, precisa de novos modos de jogo e sim, ele precisa consertar alguns personagens que estão ultrapassados com reworks. E é isso que a Blizzard está almejando fazer. Ela quer trazer esses reworks, essas mudanças, para fazer com que o jogo sempre tenha algo novo, você sempre esteja aprendendo, que o Overwatch sempre seja uma experiência de aprendizado nova toda vez que você joga o game. Com isso, eles querem aumentar o tempo de vida do Overwatch desta maneira, além, é claro, de adicionar novos conteúdos, eventos e etc. Disso, a gente consegue já trazer uma coisa positiva, que é a atenção ao detalhe, a atenção ao balanceamento do jogo e, é claro, manter os heróis sempre dentro do meta, sempre manter os heróis em alta, de forma que nenhum herói está fraco ou forte demais. Entretanto, o lado negativo disso é que você acaba perdendo, às vezes, um pouco da essência. Com o rework da Mercy, eu falei muito que eu não gostei pelo fato dela perder aquela essência de reviver as pessoas, de falar Heroes Never Die e partir para uma coisa mais agressiva, mais causar dano, mais voar. E isso me desagradou muito. E, de novo, eu não estou dando a minha opinião, eu estou contando alguns acontecimentos aqui do canal que algumas pessoas, por sinal, não gostaram e eu compreendo que algumas pessoas não concordam comigo, mas se você concorda ou não, é uma questão sua. Acho que todo mundo tem direito a uma opinião diferente, mas se todo mundo fosse igual, o mundo ia ser muito chato. Todo mundo deve ter o direito de opinar, todo mundo deve ter o direito de pensar diferente e se você não gostar da opinião, é só você relevar, você não precisa ficar agredindo, não precisa ficar xingando, isso é totalmente desnecessário. No fim, eu estou falando disso, não é uma questão simplesmente para justificar a minha opinião em relação à Merce, mas é para mostrar que, mesmo que a Merce esteja boa ou má, ela esteja forte ou fraca, a gente acabou perdendo um pouco da essência dela. Antigamente, reviver era uma coisa incrível, era um momento épico, era você ficar alguns minutos na partida tendo aquela questão de ter que fugir, ter que curar, ter que correr para salvar um aliado, e no final, depois que todo mundo morre, você tem aquela chance épica de virar o jogo, de transformar o game que estava perdido em uma vitória épica com um único apertar de botão. Esse poder, essa essência da Merce foi perdida com esse Seaworks. E apesar dela estar sendo jogada mais e alguns considerarem ela muito melhor agora, eu sinto falta daquela essência que a gente tinha. No fim, as mudanças estão aí, elas vão continuar, a gente é obrigado a se adaptar, você pode gostar delas, você pode não gostar delas, mas o importante é que a gente sim precisa sempre de novidades no Overwatch, a gente precisa se adaptar a isso para o jogo continuar firme e forte. No fim, é sempre uma questão de aviso. Os rework estão aí, as mudanças precisam acontecer, a gente sempre precisa ter um aprendizado, uma coisa nova, é só tomar cuidado para não mudar muito e perder a essência, perder aquele carinho por aquelas coisas que a gente tinha no Overwatch. Porque no fim, essa familiarização, essa proximidade com o Overwatch que a gente tinha que fez a gente se apaixonar pelo jogo. Às vezes, mudança sim é necessária e boa, mas é preciso tomar cuidado para não mudar tudo e perder o que a gente tinha de bom, tanto no herói quanto no jogo. Beleza? Enfim, meu povo, essa foi só uma análise do que está acontecendo e provavelmente do que vai continuar acontecendo que são essas mudanças e esses reworks no Overwatch. Vocês concordam comigo? Não concordam? Deixe a sua opinião aí nos comentários e de novo, sem agressão, cada um tem o direito de opinar e cada um deve ter o direito de pensar diferentemente de você. Se você não apoia essa ideia, não tem problema, é só não partir para cima que ninguém é obrigado a ficar ouvindo ofensa. Beleza? Enfim, meu povo, aqui foi o Landa Central, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho